olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto que é feito circular tá então pra vocês fazerem gorro ficaria perfeito ou até mesmo uma bolsa né ok esse ponto ele é múltiplo de cinco ok então aqui é só fazer cinco mais cinco mais cinco e lá no final você fechar em círculo ok com ponto baixíssimo então aqui vou dar uma olhada pra ver se não está torcido tá aqui assim e pego na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo ok faz três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 2 3 e 4 vou pular um dois três quatro aqui no quinto faço um leque de cinco pontos altos aqui dois três quatro e cinco aí vou repetir um dois três quatro aqui na quinta correntinha faço novamente meu leque de cinco pontos altos é assim que eu vou seguir fazendo até o final tá então aqui é apenas uma carreira de base tá aqui eu fecho com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto 2 e 3 do uma lançada eu vou pegar aqui no leque de baixo tá nesse primeiro ponto aqui ó dessa forma tá vou puxar uma laçadinha duas e três arremato deixando dois e arremato ok então agora eu vou repetir a mesma coisa eu venho aqui no primeiro ponto no próximo leque um ponto alto 2 3 e 4 do uma lançada aqui nesse leque de baixo entre um ponto alto e outro aqui eu posto uma vez duas duas e três tá arremato deixando dois e aqui arremata novamente então agora é só repetir nesse próximo leque no primeiro ponto faço um leque zinho de quatro pontos altos aqui 2 3 e 4 do uma lançada no leque de baixo entre um ponto alto e outro bem aqui puxa a linha até da altura tá uma lançada novamente duas novamente três meses arremata deixando dois e arremata ok então aqui é só isso é só repetir assim ok ok então aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha tá e vou repetir novamente a mesma coisa 3 correntinha aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto 2 e 3 contando com as 3 correntinhas aqui eu fico com 4 tá dou uma laçada eu venho aqui ó entre a bolinha e o ponto alto tá puxa uma vez 2 e 3 e 3 arremato e arremata ok vem aqui no leque seguinte vem no primeiro ponto alto e faço novamente quatro pontos altos dois dois três e quatro tá e aqui eu vou repetir a mesma coisa uma laçada entre a bolinha e o ponto alto aqui nesse espacinho aqui ó tá pois uma vez duas e três arremata e arremata ok então agora é só seguir fazendo assim circular ok bom esse ponto é o seguinte você pode fazer circular tá somente circular ele vai ficar né com as bolinhas em um sentido só tá eu vou você pode fazer carreirinha de ida e volta que ele vai ficar assim ó um uma bolinha para a esquerda e outro para a direita um para a esquerda outro para a direita tá ou você pode fazer com duas cores também ele vai ficar assim ó tá aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz com duas cores ok então aqui eu tô com a linha verde tá eu vou começar fazendo as três correntinhas tá aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui dois quando eu for fazer um terceiro eu vou fazer um ponto alto sem terminar ok essa linha tá essa lãzinha verde mais clara eu vou passar ela por baixo aqui ó por baixo tá e eu arremato ela tá aqui ok dou uma lançada aí eu vou pegar aqui nesse ponto entre a bolinha e o ponto alto tá da carreira anterior ok aí eu vou puxar aqui a laçadinha uma vez duas duas e três tá aí eu arremato e deixo dois na minha agulha essa linha verde tá mais escura ela vai por cima tá aí eu arremato ela tá bom então eu pego aqui no leque seguinte e faço novamente eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem certinho tá aqui dois três quando eu for fazer o quarto eu faço um ponto alto sem terminar tá largo essa linha pega de baixo por baixo por baixo e puxa ela pra cá pra cima e puxa ela pra cá pra cima arremato ela tá e aqui eu faço a minha bolinha então aqui ó aqui embaixo puxa uma vez duas e três arremato agora essa linha verde mais escura por cima ok arremato aqui e aqui eu começo novamente ok ela vai ficando assim ó aí você terá que fazer em um sentido só tá sempre a bolinha indo para a esquerda tá porque o avesso dela vai ficar assim ó com as linhas aqui tá eu acho que eu esse daqui eu aprendi sem querer mas tudo bem ela vai ficar assim ó tá ó a linha então com esse ponto aqui você pode estar fazendo conjuntinho para o bebê né ficaria muito lindo e pra você fazer calça você faz calça aqui o tamanho né do bebê separa as pernas e continua fazendo circular tá e no próximo vídeo eu vou estar passando pra vocês como fazer ele reto ok então é isso fica com deus e até a próxima beijos e aí